Tem algo que está em alta nesses últimos tempos, são os médicos avatares. Com certeza você já ouviu alguém pelas redes sociais postando suas versões em vários tipos de arte. Mas você sabe o que está por trás de toda essa trend? As fotos são feitas pelo aplicativo Lenza, que pede ao usuário entre 10 e 20 fotos suas, com variações de fundo, expressões, posições, assim com a tecnologia de reconhecimento facial, mesclas selfies e arte digital. A inteligência artificial cria esses avatares, já que pode reproduzir qualquer estilo de arte em segundos. Mas a arte é feita pela inteligência e já está em alta e cria no debates há um tempo. Grandes empresas como a Open Wall já viralizaram na internet com sua nova tecnologia, capaz de gerar artes realistas a partir de descrições de textos e imagens pré-existentes. Apesar das controvérsias e debates, podemos dizer que a arte digital é algo que está ganhando espaço. Então, merece que você fique de olho.